E aí galerinha do YouTube, bem-vindo ao meu canal Supercell Tutoriais, eu sou o Lino e hoje vou ensinar vocês como remover a conta Google do Moto G5 Plus, do Moto G4 Plus, certo? Pega o passo a passo aí, eu tô com o aparelho aqui, ele não, ele tá funcionando normal, ele não tá bloqueado na conta Google, mas porque eu tinha formatado ele pra ver se dependia da conta Google pra fazer uma formatação, então, só que aí eu não consegui, porque esse modelo aqui é o Moto G5 S Plus, comprei semana passada, então, eu acho que esse aqui é o nível de segurança mais seguro, mas quem tem aí do pack de julho, vai conseguir, certo, pessoal? É, mas eu vou ensinar vocês, ó, quando eu pegar um eu faço um vídeo inteiro aí, mostrando como é que desbloqueia, mas eu vou dar um passo a passo aí pra vocês, como é que faz o desbloqueamento, certo? Pra quem tem o Moto G5 Plus e o Moto G4 Plus, certo? Eu vou deixar o link aí também abaixo, os aplicativos que vai precisar, certo? Quem já tem o... os drives da Motorola também, ó, deixa eu pôr os três aqui, ó, eu vou deixar aí também o drive da Motorola pra... que vai precisar também, certo? Primeiro passo, pessoal, vocês vão colocar o celular no modo download, ó, volume pra baixo, volume pra baixo e até capilar, ó, no 5 segundos. Colocou nessa tela, pessoal, vocês vão vir aqui, ó, clicar aqui, ó, fechar de novo aqui, ó, baixou, extraiu os arquivos, certo? Vocês vão vir aqui, ó, FRP, Motorola, clicou aqui, nós vamos vir aqui, ó, abrir ele, aqui vamos executar como administrador, ó, mouse direito, ó, mouse direito, executar como administrador, certo? Ó, aqui, vocês conectam o... o Moto G5, o Moto G5, o Moto G4 Plus no... no cabo USB no computador, certo? Conectou? Conectou, pessoal, é, agora vocês vão vir aqui, ó, puxar aqui pro lado aqui, ó, Vai ter a senha Ó, copia E cola E cola e dá um enter, pessoal Dá um enter aí, aqui já pode fechar, ó E dá um enter, eu não vou dar um enter aqui pro meu celular já tá desbloqueado, certo? Tô mostrando pra vocês que eu não tenho nenhum Moto G ainda, é, bloqueado aí, não entrando na minha assistência, certo? Aí vocês dão enter, dando um enter e tudo, tudo Aí vai, espera até o fim, aqui vai aparecer uma mensagem aí escrito... Acho que é, não lembro o nome Vai aparecer uma mensagem aí, vai demorar uns... 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 Uns cinco minutos, mais ou menos Aí você já pode tirar o cabo E segue o passo Aí o aparelho vai reiniciar Normalmente Ele vai vir desbloqueado, certo? Aí se o aparelho não vir Desbloqueado Vocês vão Desligar o aparelho Aí vocês vão desligar o aparelho Vão abrir aqui, ó Se você fazer o passo a passo E não vir, desbloqueado, vocês vão reiniciar o aparelho Aí colocar nesse modo da lousa de novo E vão vir aqui E vão colocar os comandos Esses comandos, ó O primeiro e o segundo, certo? Iniciando o aparelho sem cabo Na tela normal Desbloqueio e coloca o cabo, entendeu? Aí se você gostar do vídeo aí Deixe seu like e se inscreva no canal, certo? Valeu, obrigado 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 Obrigado